Mano, que plot twist, que é isso? O que aconteceu nesse Mundial? Várias lutas foram de virada emocionante, então fica aí comigo pra você saber mais sobre isso. O Mundial de Jiu-Jitsu aconteceu no final de semana passado e reviravolta, briga, aposentadoria e luta boa foi o que não faltou nesse Mundial. Já falamos aqui no canal dos resultados masculinos do peso galo ao peso leve e daquela briga na arquibancada, né? Entre a Aliança e a Dream Arts. Se você não assistiu nenhum desses dois vídeos, vou deixar no final como sugestão. Está faltando eu falar do peso médio em diante da categoria masculina, que é exatamente no vídeo de hoje que eu vou falar sobre isso, e também dos resultados femininos, que vai sair no canal um vídeo falando somente disso. Então se você ainda não é inscrito, se inscreva aí pra você não perder. A começar pelo peso médio, essa é uma categoria que todo mundo já se conformou que quem é o dono dela é o Tainan Dalpra. Por isso que uma luta entre ele e o Michael Galvão é o que queremos. E nesse Mundial não foi diferente, apesar dele não ter vencido todas as lutas por finalização, ele ganhou com um placar confortável. A primeira com estrangulamento das costas, a segunda de 6 a 0, mas essa luta nós vamos ainda falar dela aqui no canal, daqui a pouquinho, segura aí. Na semifinal ele fez 10 a 0 no Ronaldo Júnior, e a final ele fez contra o Andy Morazaki, uma final que a gente falou que gostaria muito de assistir no nosso vídeo da previsão para esse Mundial. O Andy foi outro que se destacou nesse Mundial, finalizou o Manuel Ribamar com o estrangulamento das costas. Venceu na Lara de 6 a 0, ganhou do Tome na semifinal por 2 a 0, e a final ele fez contra o Tainan Dalpra, e acabou adicionando a sua primeira derrota por finalização em seu cartel, desde que ele pegou a faixa preta de acordo com a Bíblia de Herreros. A luta foi bem movimentada, o Andy abriu o placar por 2 a 0 ao quedar o Tainan. Mas essa foi a única pontuação que ele fez. Depois disso, o Tainan raspou, passou a guarda, deu a meia, passou a guarda, deu a meia, passou a guarda, fez 11 a 2 e finalizou no reloginho dos 100 quilos. Dois mundiais, dois ouros. O garoto técnico é esse Tainan. Chega a dar gosto de ver, ele sempre busca a finalização. Não é à toa que a sua taxa é de 71% por finalização. Ponto pra OJ. No meio pesado, mano, eu tenho que tirar o chapéu. Leandro Lowe venceu mais um mundial adulto com 33 anos. Seu oitavo mundial. O Lowe é muito carismático. Eu acho que eu nunca vi ninguém falando mal dele. E ele tem um estilo de luta bem peculiar, o que rende vários memes. Aquele estilo de queda que haja coluna pra utilizar. Aquela risadinha com a balançada de cabeça que quando ele consegue uma pontuação ou sabe que vai vencer a luta, ele faz. Aquele cansaço enorme. Parece que o homem esgotou, mas aguenta ainda fazer 10 rolas seguidos. E mais um mundial pra conta. Esse é o Lowe. Afinal, ele fez contra o Isaac Bahiense e a luta foi cheia de energia. Troca de força. Mano, olha essa movimentação dos dois. Que isso? Um ataca, o outro contra-ataca. Isso é lindo. O Lowe raspou o Bahiense. Eles deram dois pontos, mas depois retiraram. Eles então ficaram em pé. E o Lowe deu aquela sua queda que ele colou a cara na barriga do Isaac e deu o seu dobozão. Dois pontos que o tornaram octo campeão mundial. Lutão entre esses dois. No peso pesado, tivemos a aposentadoria do Xande Ribeiro no adulto de kimono. Uma pena que ele não pegou pódio e estava torcendo por ele. Ele até postou essa foto em suas redes sociais e nos deu algumas curiosidades. Ele disse que foi finalizado uma vez na faixa roxa em 1998. Na verdade, o Xande tem pouquíssimas derrotas por finalização. De acordo com a BJ Heroes, desde 2001, ele só tem seis derrotas por finalização. Cinco na DCC e uma única derrota no kimono que foi para o Roger Grace em um triângulo no Pan-Americano em 2006. Ele disse que pegaram as costas dele uma vez em 1997, quando ele era azul. Passaram a sua guarda duas vezes em 2005. Ele esqueceu a da Rafa, né? Mas eu acho que ele deve estar falando de campeonato. E nunca tomou uma montada. Você tá maluco? Que legado incrível. Eu estou louca para vê-lo no DCC, que também será a sua despedida. Nessa categoria, então, tivemos na final o Kainan Duarte contra o Dimitro Souza. Começou a luta, o Dimitro se puxou para a guarda e a luta ficou um bom tempo assim, com o Dimitro por baixo e o Kainan Duarte por cima. Mas quem venceu essa luta foi o Kainan Duarte por duas vantagens a zero. No super pesado, cara, o Mereg estava incrível nesse Mundial. Até as finais acontecerem, tanto na categoria quanto no absoluto, foram seis lutas, seis finalizações. Ele estava impecável. No absoluto, ele finalizou com o loop choke duas vezes. E finalizou o Felipe Endro duas vezes também, tanto no armlock no absoluto, quanto no estrangulamento das costas na categoria. E na categoria, ele também finalizou com o armlock e o estrangulamento das costas. Ele estava impecável. Até, né, aconteceram as finais. E aí eu vos pergunto, e aí, foi fake ou não foi? Como o fechamento não pôde nesse Mundial, pelo menos, caso os atletas fechassem, iriam perder a premiação e a pontuação no ranking. Então, entramos em outro critério, de haver lutas fakes entre atletas da mesma equipe. E esse confronto entre o Eric Muniz e o Meregali foi uma luta que muita gente na live falou que foi fake. Ainda mais, depois da vitória do Eric Muniz de 6 a 4 na categoria, ele fez um perdido de casamento. Que bonitinho! Aí uma galera já falou que esse Mundial foi o presente de casamento do Meregali para o Eric. E assim que acabou essa luta da categoria, quase todo mundo falou, quer ver? O Meregali vai ser o campeão do absoluto. E dito e feito, o Meregali levou por vantagem. Minha opinião? Eu não acho que as lutas foram fakes, não. Eu acho que eles lutaram de verdade. E apesar de eu adorar o Meregali e sempre torcer por ele, o Eric Muniz é um grande lutador. Ele só não tem uma alta taxa de finalização porque não quer. Joga um pouco mais amarrado e ganha por pontuação principalmente no finalzinho da luta. Mas ele tem potencial para ser o melhor. Olha essa movimentação dele aqui nessa luta. Que isso? Olha a qualidade desse movimento. E imagina se o Eric lutasse sempre assim. Com certeza se tornaria um dos meus atletas preferidos. Mas apesar de eu não ter achado que a luta foi fake, realmente o Meregali não estava lutando com muita vontade, como de costume. Eu entendo, lutar contra parceiro de equipe é fogo. Por isso que eu acho que a melhor opção é colocá-los para se enfrentar no máximo até a semi e deixar a final serem entre equipes diferentes. Exatamente para não deixar essa dúvida no ar. Pode não ser fake, mas muita gente vai falar que foi. Ou pode ser fake e muita gente vai falar que não foi. Então na dúvida, acaba com isso logo. Coloca para se enfrentar no máximo até a semifinal. E pronto. Simples assim. Então na categoria, o Eric levou por 6x4 e o absoluto, o Meregali levou por uma vantagem. Não foi double para o Merega e tudo por finalização. Mas com essa vitória, ele é o melhor do mundo. Peso por peso, de que modo? E no pesadíssimo, mano, que plot twist. Que isso? Que plot twist. Que que rolou? Na final tivemos o Berg contra o Vitor Hugo. O Berg puxou para a guarda, atacou tipo um armlock e subiu raspando o Vitor Hugo. Nisso, ele amassou o VH, quase passou, fez ele virar de 4 apoios. Quase pegou as costas e acabou ficando por cima de meia guarda, botando pressão no Vitor Hugo. Uma pressão que eu olhei assim e falei, ixi, Berg campeão. Ainda mais que faltava menos de 2 minutos para acabar a luta. Mas aí é que veio o plot twist. O Vitor Hugo não levantou com a perna do Berg, quedou ele, passou a guarda e amontou. Mano, ele venceu a luta por 9 a 2. Que isso? Eu fiquei de cara. Meus parabéns para o Vitor Hugo. Eu tinha dado como perdida essa luta, mas ele não. Essa final foi emocionante. Ponto para Sixblade. Enquanto o Vitor Hugo mostrou o coração, vamos para a luta do Ebert Santos. Já que na live, o que eu mais recebia de pergunta era, quando é que é a luta do Ebert? Quando é que é a luta do Mika? E eu respondia, daqui 30 minutos. Mano, eu perdi as contas de quantas vezes eu tive que responder isso. Então, não tem como eu ficar sem comentar sobre a performance do Ebert Santos com vocês aqui. Ele lutou contra o Rafael Lovato Jr., que também se aposentou nesse Mundial de Kimono. Ele vai lutar também o ADCC como o Xande Ribeiro, mas também não sei se ele vai se aposentar lá como ele. Mas que ambos estarão lá representando a Sixblade, estarão. Então, tivemos o Lovato contra o Ebert Santos. O Ebert estava tentando o foot sweep desde o começo da luta, que é a banda. Mas o Lovato puxou para a guarda e, cara, olha essa movimentação do Ebert. Incrível! Ele faz isso sem pensar. O Lovato aqui estava esperto, senão o Ebert já caía passado. O Lovato, então, raspou o Ebert e ficou na frente por 2x0. Eles ficaram em pé. O Ebert Santos passou a banda e empatou 2x2. Só que o Ebert Santos estava na frente por uma vantagem. Só que faltando uns 40 segundos de luta, o Lovato subiu, raspando o Ebert Santos e vencendo a luta por 4x2. Raspagem bonita, mas eu senti falta de coração do Ebert. Aquela vontade de vencer, saca? Ele simplesmente aceitou a raspagem. Não brigou para não tomar ela. Não que se ele brigasse, mudaria o resultado, mas a gente gosta de ver coração na luta. Olha o Vitor Hugo aí. Coração. Mano, olha essa luta do Pedro Maia contra o Tainan Daupra. O Pedro Maia não aceitou de jeito nenhum essa raspagem do Tainan. Olha isso. Então, eu estou sentindo falta de coração nas lutas do Ebert. Por quê? Potencial, técnica e explosão, explosão, ele tem demais. Tomara que ele volte com tudo. Eu gosto de ver o lobo lutando. E assim, terminamos os resultados masculinos aqui no canal. Estava lutando somente o feminino, que já já sai. E agora, eu vos pergunto, e aí, o que você achou dos resultados? Qual foi a luta mais surpreendente para você? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre Jiu-Jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar para dar aquela moral para a Rafa, porque aqui tem vídeo de Jiu-Jitsu todos os dias. Todos os dias. Então, valeu, galera, ficamos por aqui. Tchau, obrigada, tudo de bom. Ah, separei esses dois videozinhos aqui para você. Como eu já havia informado anteriormente, um é falando do peso galo ao peso leve masculino, e o outro é falando sobre a treta da arquibancada em The Dream Art e a Aliança. Então, se você não assistiu nenhum desses dois vídeos, assista porque eu recomendo.